Está bem, está bom. Sei por onde vou, é o melhor caminho Não deixo nada ao acaso Por favor, anda a trocar-me um passo Tenho uma rotina para todos os dias Há de durar muitos anos Por favor, anda a estragar-me os planos Tira os livros da ordem certa Deixo a janela do quarto aberta Faz-me esquecer que amanhã vou trabalhar Há falta minhas saudades e os ciúmes Já tenho a minha conta dos heróis e sirentos Quero ir dançar I will tread down a lonesome track Set my eyes on the wild and won't look back I will follow where my heart reacts Venture out to the great unknown Find a place where I can feel alive again Throw caution to the wind I'll find my feet on the way I'll find my feet on the way Climbing up from the valley below Climbing up from the valley below Climbing up from the valley below Through the trees till I see the sun Now I know that I can feel alive again Throw caution to the wind I'll find my feet on the way 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 Step by step I come alive Lift my hand up to the skies Won't look back I chase the sun With the life I'm dreaming of I'll find my feet on the way I'll find my feet on the way I'll find my feet on the way Tchau, tchau. Cada vez que pienso en ti, el sol y el mar se ven igual. Cada vez que pienso en ti, tu amor me sube la mora. Cada vez que pienso en ti, si quieres, si quieres, yo voy a Canadá. Si quieres, si quieres, vienes a Medellín. Si quieres, si quieres, nos vamos en un viaje sin fin. Cada vez que pienso en ti, que pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti. Cada vez que pienso en ti, que pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti. Cada vez que pienso en ti Siento que vuela mi alma Mis alas son esas miradas Que me pone a volar Bailando en la sala Tengo esa fotografia Mi corazón está guardada Y desde 2002 Quero enamorada Tú, bailándome así Bajo el cielo azul Medallos te tienes flechada Tú, bailándome así Apaga la luz Besando tu boca rosada Tú eres Gala y yo Dalí Cada vez que pienso en ti Si quieres, si quieres Yo voy a Canadá Si quieres, si quieres Vienes a Medellín Si quieres, si quieres Nos vamos en un viaje sin fin Cada vez que pienso en ti Si quieres, si quieres You'll come to Canada